Saúde, bem-estar e estudo da doutrina espírita. Começa agora o programa Medicina e Espiritualidade com Ana Rosa e Roberto Lúcio. Olá caros amigos, caros ouvintes que a nos acompanham na Rádio Rio de Janeiro, está entrando no ar mais um programa Medicina e Espiritualidade com a doutora Ana Rosa e Roberto Lúcio. Tudo bem Ana Rosa? Tudo bem Roberta, tudo bem queridos ouvintes, como vocês estão? A gente aguarda realmente que vocês nos enviem feedback, nos enviem mensagens, comuniquem o que vocês estão gostando, o que vocês estão acompanhando, o que vocês querem ouvir, tudo isso, porque a gente já vai caminhar para quase um ano de programa, não exatamente, mas a gente já pode considerar assim, então a gente quer cada vez mais fazer o melhor, ser bastante acessível, a gente nem acredita né Ana Rosa, que a gente conseguiu chegar até aqui. Nossa, começamos em fevereiro, né, desse ano, já estamos acabando então esse 2019, mas foi um ano muito bom, porque também foi uma experiência diferente, a gente construindo, né, e aprendendo junto com as pessoas, né, porque os assuntos vão se desdobrando e a gente vai absorvendo também de uma outra forma. muitas pessoas dizendo que estão fazendo a meditação, que estão acompanhando, se sentem beneficiadas, as pessoas, né, falando que foi difícil no início, mas depois viram que era muito mais fácil do que elas pensavam, né, a gente tem essas resistências iniciais e na verdade a meditação é uma coisa muito simples, né Ana Rosa? É assim, o que acontece é que existem diferentes técnicas, até diferentes definições do que a meditação e diferentes níveis também, de capacidade, de concentração, de desenvolvimento, ninguém começa uma atividade que nunca fez antes ou que tem pouca experiência como um expert, né, e a gente normalmente quer, né, já tá especialista num assunto em pouco tempo, então a gente precisa amadurecer, né. Então quem já está fazendo aqui, acompanhando o programa um ano, pode ter certeza que daqui a um ano ainda vai sentir mais benefícios ainda, né, vai vai se tornar cada vez, cada vez vai crescendo essa... Isso é um hábito, né, pro resto da vida. A gente é engraçado, né, por exemplo, eu pratico uma meditação que eu faço há quatro anos já, e olha que interessante, hoje de manhã eu estava fazendo com o grupo e de repente eu senti necessidade de uma coisinha a mais, dava um tempo assim de ficar mais tempo em silêncio, dava pra prolongar um pouquinho mais o tempo de silêncio, que a meditação tem que é curto, uma meditação guiada. Aí eu fiquei assim, gente, depois de quatro anos eu senti falta de... Mais uma etapa, mais um momento. Então agora eu vou conversar e vou ver se dentro, né, é uma escola de meditação, as meditações vão mudando, se tem então alguma outra que agora a gente vai avançar um pouquinho mais, que assim vai, né. Todo o processo, né, a gente vai ajustando, aprimorando, adaptando, de acordo com a vida, que a vida realmente ela é um caminhar, né, a vida não está estática, não está parada, não está estacionada. Hoje é um dia feliz, porque a gente vai tratar de um tema que a gente já falou um pouco, a gente sempre fala, na verdade, mas em função do Natal, desse clima tão bacana, que é dezembro, a gente hoje vai falar um pouco mais de Jesus, e Jesus é o nosso querido, o nosso mestre, o nosso exemplo, modelo e guia, e aí eu vou pensar, começar a perguntar daqui para Ana Rosa, é complicado até perguntar isso, né, Ana Rosa, como é que está a sua relação com Jesus? Ah, essa é uma pergunta boa, assim, as pessoas às vezes têm um hábito de olhar Jesus como uma figura, quase uma figura histórica mesmo, né, apesar de ter esse papel religioso, muitas vezes, mesmo dentro das religiões, Jesus é visto como aquele Jesus bíblico, né, dos fatos bíblicos, ele às vezes é um pouquinho distante do dia a dia e do afeto, mas como a gente desde criança convive, né, com as histórias de Jesus, a gente teve esse privilégio de desde muito cedo, nossa família lia e contava e cultivava essas conversas sobre religião, sobre religiosidade, muito sobre Jesus, é, a gente teve essa oportunidade de, de crescer tendo acesso a um outro olhar, então eu realmente, assim, sinto, é óbvio que, né, ah, tá ótimo, tá muito próximo, não é assim, mas eu, no dia a dia, eu lembro bastante de Jesus, eu penso nele algumas vezes ao longo do meu dia. Essa semana eu estava organizando um material de cartão de Natal, que a gente vai produzir pela internet, e aí olhamos, assim, eu e um amigo André, um abraço pro André, André Gustavo, nós estávamos olhando, assim, dezenas de, de, de pinturas sobre Jesus, e como Jesus inspirou os pintores, e a gente vê, assim, cada pintor tem uma sensibilidade de retratar, e nesse período a gente vê muitas imagens do, do presépio, do nascimento de Jesus, e é interessante imaginar Jesus como uma criança, com toda aquela fragilidade de criança no colo de, de José, de Maria, com todo aquele potencial imenso de amar, e que Jesus está nascendo. Muito bonita essa figura, uma figura que me toca muito a gente imaginar que Jesus nasceu, e que ele nasce a cada dia pra gente. E por isso a gente separou aqui, algumas frases de Jesus, eu estou aqui com um livro do Mark Bacher, eu acho, né? É Jesus, o maior psicólogo que já existiu, é um livro best-seller, mas a gente não vai se ater muito ao, ao conteúdo do livro, em sentido das explicações. Estamos utilizando apenas pra retirar algumas frases de Jesus, porque ele utiliza bastante, ele retira frases e frases de Jesus dos evangelhos mesmo, e a gente, às vezes, não tem esse costume também de ouvir as frases de Jesus, né? A gente tem uma imagem muito pronta de Jesus, e tem algumas frases que não são as frases mais, mais comuns da gente ouvir. Então, vamos começar aqui com uma frase de Mateus, capítulo 11, versículo 19, que ela diz o seguinte, a sabedoria é demonstrada pelas suas ações. Então, a frase de Jesus, a sabedoria é demonstrada pelas suas ações. Não é uma das frases mais comuns, ela até não está dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, que é de onde a gente tem o maior hábito de ouvir as frases, mas é interessante, e aparentemente muito óbvio nessa frase, então as nossas ações demonstram a nossa sabedoria. Ana Rosa, como é que funciona esse processo quando a gente tem um hábito? Como assim, Roberto? E modificar esse hábito. Então, a gente tem umas ações, a gente está o tempo todo praticando ações, e eu diria que a grande parte das nossas ações, elas são automáticas. Não, eu acho que a gente, assim, na verdade, a gente deve viver muito mais no automatismo do que na reflexão, né? A gente tem hábitos que o pessoal diz que vira uma segunda natureza, né? O hábito, ele vai nos guiando, e aí a gente, poucas coisas ao longo do dia, a gente faz conscientemente, né? E observar, né? Ele fala assim, a sabedoria. Qual é a sabedoria que está por trás dessa minha ação, né? O que de vivência, de comportamento, de conhecimento, de convívio, de lições, motivaram com que eu hoje tivesse aquele hábito, aquele hábito tão automático, não é? Até, assim, a nossa maneira de falar, a nossa maneira de se comportar, a nossa maneira de se dirigir às pessoas, tudo isso tem uma relação com o nosso cotidiano, com o nosso comportamento, com as influências, com aquilo que a gente deixou entranhar na gente, aquilo que a gente não deixou, que a gente, de repente, bloqueou e limitou. E a gente vê, assim, em vários momentos do Evangelho, Jesus falando, né? Ah, porque isso foi ocultado dos doutos, né? E foi dado mostrar aos humildes, a gente pensar que, muitas vezes, a gente precisa ter essa abertura, né? A gente tem alguns momentos da vida em que a gente acha que já estabeleceu um conhecimento sobre as coisas ou uma opinião, né? O nosso olhar, ele ainda é muito, assim, de julgar. Mesmo que a gente não queira. Toda vez que a gente vê uma ação, a gente se posiciona a favor ou contra. Desconcorda, a gente discorda. Ah, quem fez... Uma pessoa faz uma coisa simples, ah! Concorda ou discordo? Se eu for contra, eu faria ou não faria? É uma lógica de exclusão, né? Então, se um faz alguma coisa, o outro está fazendo melhor ou pior. Já tem uma comparação. Exatamente. Um já é o negativo, então o outro já passa a ser o positivo, o menos pior, uma escolha. Então, é sempre assim, né? Então, eu acho que uma das grandes mensagens que a gente precisa olhar quando a gente conversa sobre Jesus ou quando a gente conversa com Ele e vê as conversas deles com os discípulos é essa questão do olhar da simplicidade sobre as coisas, desde usar exemplos muito simples, né? Da natureza, do dia a dia das pessoas. Então, ele fala do grão de mostarda, ele fala das lâmpadas a óleo, da época, ele fala do pão. Então, os exemplos de Jesus, fala da pesca, são exemplos muito simples. A sabedoria está ali retratada de uma forma assim, no uso dessas imagens e no que ele consegue comunicar usando imagens muito simples. E isso, para a gente, eu acho que é uma lição. a gente voltar e a gente buscar uma simplicidade que talvez a gente tenha de alguma forma perdido, mesmo que a gente não se dê conta, né? De alguma forma, no nosso dia a dia, as relações vão ficando cada vez mais complexas. Você, de alguma forma, precisa aparentar uma complexidade. A gente estava aqui conversando um pouquinho antes do programa começar sobre isso, o senhor Roberto, né? Você, às vezes, no meio acadêmico, você não pode dizer que você não sabe o que você vai pesquisar, o que você vai consultar uma outra pessoa, porque isso, as pessoas ficam, né? Entendem isso como um sinal de fraqueza. E é tão simples, né? A gente dizer, a gente poder ser quem a gente é, a gente poder estar inteiro nas nossas relações. mas eu acho que isso Jesus trazia muito tranquilo. As relações de hoje, elas são tão repletas de protocolos, né? De passos a passos em que a gente tem ah, a gente não pode dizer sim de imediato. Tem uma série de influências, tanto dos protocolos jurídicos, das questões do comércio, em que a gente não mostra de cara o valor do produto. E hoje, a gente também trabalha muito essa questão no mercado do marketing pessoal, em que a gente tem que vender uma imagem. Então, a gente se torna um produto do qual a gente está vendendo o tempo todo. E isso vai nos tornando seres, às vezes, tão artificiais e tão superficiais como disse o Givaldo, que a gente perde o endereço de nós mesmos. Quem é que somos nós? Onde é que nós estamos vivendo? Onde é que está guardado aquele nosso coração? Porque as nossas atitudes, elas vão se tornando tão protocolares, tão artificiais, que a gente esquece quem somos nós, quem somos o ser humano que está ali dentro dessa capa, dessa coraça que foi criada. E a gente, assim, trazendo para o nosso tema, que é a questão da medicina, a questão dos processos de saúde também, isso também adoece a pessoa. A pessoa que, primeiro, assim, às vezes, ela não sabe quem ela é, não conseguiu se descobrir ainda e vai vestindo uma série de máscaras ou de capas, como você falou, para poder ir vivendo. Então, a gente tem pessoas, às vezes, que, em um ambiente, se comportam de um jeito, em outro, de outro, em outro, de outro, e não é, às vezes, nem consciente. Às vezes, a pessoa vai vivendo daquele jeito e não percebe. Ela é educada, ela vai tratar cada um de acordo com o título, com o uniforme, e com a posição, com os bens que essa pessoa tem, vão sendo criados esses empecilhos. E isso, além de ser uma distração, porque, no final, a pessoa acha que ela é aqueles comportamentos, e ela não é, ela é muito mais do que aqueles comportamentos, isso também adoece, porque, quando você é obrigado a manter uma aparência internamente, você, aquilo já não te satisfaz, né, aquilo você se sente frustrado, você se sente, é, dispende uma energia para manter, às vezes, uma aparência de algo que te faz muito mal, e isso adoece, né, isso adoece o indivíduo. Então, vamos pensar aqui, já que a gente abriu um leque, assim, olha, a gente está na primeira frase aqui de Jesus, né, que a frase é a sabedoria demonstrada pelas suas ações, mas a gente abriu aqui uma série de questões, isso adoece a pessoa, né, Ana Rosa, como é que a gente já pode, então, começar esse processo de tratamento, de cura? A pessoa que, de repente, criou, aí a gente tem vários níveis isso, né, criou um personagem para si, todo mundo, mais ou menos, vai ter um personagem, é uma questão já psicológica, mas criou um personagem para si que distanciou muito ela, né, desde a pessoa que cria um cargo, e aí ela não consegue deixar aquele cargo, aquela pessoa que cria um personagem de eu sou bem-humorado sempre, então eu sou mal-humorado, eu sou rigoroso, eu sou rígido, ou eu sou o sabe-tudo, eu tenho resposta para tudo, e por aí vai, e muitos outros comportamentos que a gente vai adquirindo, que vão transformando a gente num personagem que a gente consegue identificar às vezes e às vezes não, como é que a gente faz para a gente se curar, para a gente se tratar disso? Acho que o primeiro passo é a gente buscar, né, o conhece-te a ti mesmo, né, é a gente parar e a gente buscar se conhecer além dessa superfície que a gente criou para os outros, porque às vezes essa superfície também nos engana, a gente começa a se identificar com ações, com qualidades ou com defeitos, e na verdade as nossas ações, as nossas qualidades, os nossos defeitos não são a nossa essência, né, é muito interessante isso, né, você que está aí me ouvindo, faça um exercício, né, de você olhar os seus pensamentos, a gente consegue, a gente tem um pensamento e a gente consegue estar por trás meio que vendo aquele pensamento, a gente consegue ter um julgamento sobre aquele pensamento, a gente consegue ter uma opinião sobre um pensamento que é nosso, então nós não somos os nossos pensamentos, né, nós também não somos as nossas emoções, é, então, o que que nós somos, né, nós somos a alma, nós somos o espírito, e o espírito, ele é uma centelha divina, isso, né, está lá no livro dos espíritos, uma centelha divina. Jesus o tempo todo, né, ele dizia, né, vós sois deuses, e Jesus, ele enxergava no ser humano exatamente isso, ele, a cada um que ele encontrava, fosse um publicano, um fariseu, uma mulher pobre, uma mãe, uma cortesã, um comerciante, ele enxergava ali, o indivíduo, dentro do indivíduo, o espírito imortal. E aí, a gente precisa ter esse olhar sobre a gente, para a gente poder, é, sair, muitas vezes, do lugar comum onde a gente se acomodou, né, e quando eu falo lugar comum, não estou menosprezando as nossas atividades, o lugar comum representa o que? O hábito que a gente assumiu de ser, como a gente está sendo, e não nos permitir nem ousar, nem ser um pouquinho mais, nem ir em frente, e isso faz muita falta, né, Jesus tem uma frase também que diz assim, conhecereis a verdade, a verdade vos libertará. A verdade, numa época da vida, pode ser uma, né, a gente entender como uma coisa, conforme a gente amadurece, a gente vê outras facetas do que a gente chamava verdade, então, a verdade em si, de Deus, ela é uma só, mas, à medida que a gente vai evoluindo, que a gente vai melhorando, que a gente vai ampliando a nossa compreensão, a capacidade que a gente tem de enxergar, né, essa fatia da verdade vai aumentando também. Por isso que a gente começou falando que Jesus falava de uma maneira simples, né, e por símbolos, então, o grão de mostarda, o óleo, a lâmpada, né, a ovelha, o pastor, porque são símbolos que, à medida que a gente vai amadurecendo, vai ganhando um significado cada vez mais amplo, maior, mais complexo, mais rico, então, era uma maneira também que ele tinha de passar uma mensagem que a gente vai fixar, vai guardar, mas, à medida que a gente vai crescendo, vai amadurecendo, vai experienciando, vai vivenciando, aquela mensagem vem se enriquecendo e aí ela vai se tornando uma verdade cada vez mais profunda, né, na rosa. Isso, e aí a gente precisa se permitir ter esse tempo de amadurecer também. Isso é muito legal, a gente olhar e dizer assim, poxa, até ontem eu tinha essa opinião, eu achava que isso aqui era o certo, e agora, assim, com as vivências que eu tive, com as novas experiências, com conhecer outras histórias, refletir mais, eu tenho uma outra visão, eu agora enxergo diferente, isso é muito legal a gente se permitir assim, crescendo. Isso é saudável, né, Ana Rosa? Isso é saúde, isso é saúde, porque a saúde também mental pressupõe a gente está sempre evoluindo, a gente não está estático, né? E a gente precisa lidar também com isso nos outros, né, que os outros estão mudando também, a gente, o outro sempre fez daquele jeito, ele está tentando mudar, e a gente às vezes diz pra ele assim, ai, você sempre faz isso, e o outro não sempre faz isso, né, ele também está crescendo, também está mudando, também está alterando seu comportamento, então a gente se permitir mudar, a gente às vezes vê pessoas assim, brigando anos e anos por uma causa, e de repente elas descobrem que as coisas não são bem assim, elas amadurecem, elas mudam, e aí agora fazer o que, né, já desde que a minha vida inteira aquilo, posso mudar, jogo fora, como é que fica, e faz parte, faz parte, às vezes assim, mudar de profissão, né, a pessoa, durante uma época da vida dela, ela foi feliz, numa profissão, mas de repente ela agora descobre que aquilo não faz mais ela feliz, não traz mais pra ela o retorno que ela tinha antes, o retorno emocional, o retorno psicológico, e aí ela busca outras alternativas, às vezes assim, a pessoa, ela se dedicava muito a uma religião, e de repente, depois de um tempo, ela entende que aquelas ideias já não mais satisfazem, busca outra religião, então isso é saúde, quando a gente se permite, né, não é ter instabilidade o tempo todo, é você se permitir ser flexível, ter flexibilidade, isso tem um nome bonitinho, se chama flexibilidade cognitiva. então vamos lá, a gente tem muitos aposentados aqui, esse processo de aposentadoria, que escutam o nosso programa, esse processo de aposentadoria, às vezes é um processo muito difícil, porque você tem uma rotina, você tem um título, você tem todo um grupo que você conhece, que você convive, de repente você vai ter que mudar, e aí você passa a não ser mais visto apenas pela sua profissão, você volta a ser o pai, a mãe, o avô, você volta a ser o morador, o vizinho, você começa a ter, desempenhar outros papéis, isso às vezes é difícil, como é que pode ser essa flexibilidade cognitiva pode ajudar nesse processo? É, gente, a flexibilidade cognitiva, ela permite que a pessoa, ela enxergue as coisas de uma forma diferente, ela esteja aberta. Em qualquer idade. Em qualquer idade, mas isso é uma coisa que você precisa cultivar ao longo da sua vida. O cérebro, ele tem um período que ele é mais, digamos assim, maleável, ele se adapta melhor, ele consegue ter mais agilidade para entender novas situações. Ele está mais propenso a isso. Isso, na infância, na adolescência, o adulto jovem, isso é mais fácil. Ao mesmo tempo, é como se fosse uma balança, só para a gente entender, né? Quando se é mais jovem, você tem um raciocínio mais rápido. E quando se fica mais velho, você tem mais conhecimento, você tem mais reserva. Então, o jovem, ele raciocina mais rápido, mas ele não tem tanto conhecimento acumulado para poder fazer conexões, construir ligações. A pessoa mais velha, o raciocínio é um pouco mais lento, mas ela, ao mesmo tempo, já tem experiências, histórias e aprendizado, então ela consegue fazer conexões, costurar assuntos. Então, é importante que a gente entenda que existem maneiras diferentes até do próprio pensamento, né? Do cérebro, da mente, conseguir construir o pensamento. Só que, para eu chegar numa idade mais velha, um adulto, né? Quanto mais o tempo passa, quanto mais idoso, para eu chegar com o cérebro ágil, eu preciso vir exercitando o meu cérebro. Então, assim, criatividade é uma coisa importante ao longo da vida, se lançar desafios novos, ler, ouvir música, fazer atividade física, tudo isso mantém o cérebro em atividade constante e vai dando para ele capacidade de se manter nessa flexibilidade cognitiva que a gente diz. Por quê? Porque se o cérebro não se desafia, se o cérebro não muda, se ele não olha as coisas sobre outro ângulo, ele mantém sempre aquele ritmo e ele vai ter muitas dificuldades de, em novas experiências, mudar o papel, né? Como na aposentadoria, por exemplo, ou como, às vezes, a gente tem visto, né? Com essa questão da sociedade, da crise financeira que a gente vive pessoas que têm perdido um emprego que, às vezes, estavam há muitos anos numa tarefa, voltando ao mercado de trabalho, tendo, às vezes, que buscar uma outra profissão, outro tipo de atividade, isso gera muito estresse, isso gera muito estresse, que é óbvio, mas, ao mesmo tempo, se a pessoa, ao longo da vida, exercitou a criatividade, ela foi exercitando essa capacidade de olhar a vida por outro ângulo, ela tem mais facilidade de lidar com essas mudanças. Então, a gente sempre tem que estar treinando, observando, percebendo as possibilidades, mas se estimulando, se incentivando, se lançando a aprender coisas novas, a estudar outros assuntos, a conhecer outros temas. Então, a gente vai caminhar agora aqui para o nosso intervalo, a gente hoje agradece mais uma vez a sua participação, mas eu vou pedir para a Ana Rosa dar o aviso do Clube da Fraternidade agora. Para quem não sabe, a Rádio Rio de Janeiro, ela não tem, alguém que mantém é o trabalho, ela é mantida por todos nós. Você que está ouvindo, nós que estamos aqui, todo mundo está mantendo a Rádio Rio de Janeiro. a gente com as contribuições, com as campanhas, então você que está nos ouvindo, se você gosta dessa atividade que a rádio faz, se você de alguma forma sente algum benefício, te ajude a manter esse trabalho, entre no site da Rádio, dê uma ligada para cá e faça parte do Clube da Fraternidade, desse grupo de pessoas que contribuem para manter esse trabalho. Tá certo, obrigado, a gente retorna aqui depois do intervalo. Voltamos já com Medicina e Espiritualidade. Estamos de volta Medicina e Espiritualidade. Estamos de volta com o programa Medicina e Espiritualidade. E hoje nós estamos falando bastante sobre Jesus e aprofundando um pouco o conhecimento, refletindo sobre as frases de Jesus. A Ana Rosa estava conversando aqui no intervalo da importância da gente conhecer as frases de Jesus, mencionar as frases de Jesus, repetir as frases de Jesus, que já existe até um estudo sobre isso. Fala um pouquinho para a gente, Ana. Eu estava lembrando aqui com o Roberto, de uma psicoterapeuta chamada Hannah Wolff. ela tem um livro chamado Jesus Psicoterapeuta e realmente é um livro onde essa psicoterapeuta ela explora o efeito que as frases de Jesus têm junto aos seus pacientes. Ela tinha também uma formação em teologia, ela tinha essa essa questão religiosa na vida dela e aí ela um dia no final de uma sessão ela lembra de uma frase de Jesus e diz para um paciente aquela frase conforme o tempo na semana seguinte quando o paciente volta o paciente fala com ela que poxa aquela frase ficou na mente dele aquilo fez um bem enorme então ela começa a a olhar né a olhar sobre a usar frases de Jesus usar no dia a dia na psicoterapia na sessão colocar uma frase ou pedir para a pessoa que ao longo daquela semana refletisse sobre aquela frase e ela vai vendo o impacto que aquela aquela frase de Jesus aquela palavra tem sobre a pessoa sobre o indivíduo muito interessante Beto já leu esse livro também né Beto eu ia até perguntar para você 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 tem um hábito mesmo de falar várias frases de Jesus e a cada momento essas frases corram na sua vida de uma maneira diferente existe uma frase que eu gosto muito que é que você também às vezes cita muito que é Jesus eu vim para que tenha as vidas em vida em abundância quando eu ouço essa frase quando eu me venho à mente essa imagem da vida que é uma vida com V maiúsculo seria uma vida escrito com letras luminosas assim brilhantes e imaginar que Jesus veio para que a gente conhecesse essa vida vivenciasse essa vida tivesse essa vida só de pensar nessa possibilidade de uma vida muito melhor de muito mais qualidade de muito mais plenitude de que isso existe ainda que a gente talvez esteja galgando passos para atingir essa vida essa frase para mim é uma frase extremamente terapêutica me faz muito bem só de pensar então buscar Jesus para encontrar essa vida eu vim para que tenha as vidas e a vida em abundância é uma frase que me diz muito o que essa frase diz para você eu sempre uso muito essas frases no final das minhas palestras no final das atividades que eu faço porque é muito forte quando ele diz eu vim para que todos eu acho que isso é o primeiro ele não veio para os cristãos nem para os judeus nem para o grego nem para o romano ele veio para todos então eu acho que isso sinaliza primeiro um ponto da universalidade da ação e da tarefa que ele veio exercer a gente foi categorizando Jesus 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 do católico Jesus do protestante Jesus do espírita tem aquelas pessoas que se dizem cristãs como se só elas fossem a sua minha religião é cristã a sua não é e na verdade Jesus veio para todos e ele não fundou o cristianismo ele em nenhum momento disse eu estou fundando uma religião chamada cristianismo então ele veio trazer os ensinamentos o verbo vir ele veio ele veio e eu vim a gente pensar na ação na chegada na recepção de Jesus então Jesus veio cabe a nós receber Jesus abraçar ele já está aqui a gente não precisa nem ir tão longe em busca dele ele já está aqui ele já veio então esse eu vim também é uma coisa que traz uma proximidade muito grande de Jesus eu vim para que tenha vida e vida e abundância eu também acho isso assim uma coisa muito amorosa da parte dele porque assim às vezes quando a gente não sabe que precisa de uma coisa ou que a gente pode ter algo melhor a gente não vai em busca porque a gente desconhece até que alguém vem até nós e nos mostra que existe uma alternativa melhor de vida ou de escolha ou de opção do que a gente tem então Jesus ele vem como quem diz assim olha vocês não tinham como saber mas então eu vim e vim para todos né e para que todos tenham o que vida e abundância eu achei eu acho muito sensível porque ele não nomeia ele não delimita o que significa vida então eu vim para que todos tenham vida e aí esse vida dá a ideia de que se ele veio para que as pessoas tenham vida talvez as pessoas estejam meio mortas se a gente precisou de vida porque a gente talvez esteja meio morto né e o que que é vida para mim o que que é vida para o Roberto né o que que é vida para você que está nos ouvindo então o que que nos anima o que que nos inspira e o que que nos mantém vivos tem uma diferença muito grande eu vim para que todos tenham vida e aí quando ele fala ele também não encerra aqui né essa vida ela não é pequena e ela não é apequenada e ela não é uma vida é sem sem expressão ela é uma vida em abundância eu acho isso muito sensacional essa frase essa palavra abundância né o abundante aquilo que transcende né transborda é toma conta é muito grande não tem não tem um tamanho é um tamanho maior é um tamanho realmente sim que se expande é pensar na vida se expandindo dentro do do nosso cotidiano nosso dia a dia imaginar uma vida que é uma vida cada vez melhor cada vez maior cada vez mais transcendental a gente está falando do eu vim eu gosto muito também quando a samaritana ela diz ela termina o momento e ela diz chegou o salvador a frase também o verbo também chegar ele chegou ele diz eu vim e a samaritana captou essa essa mensagem de uma maneira assim excelente e ela anuncia para as pessoas chegou o salvador eu acho que é importante a gente também dizer isso para as pessoas né que Jesus já chegou Jesus não está por vir ele já chegou chegou o salvador e quando a gente fala o salvador também é muito bonito esse termo aquele que veio nos salvar veio nos retirar de onde nós já estávamos de onde nós estávamos vivendo é interessante né porque a gente vendo aqui no livro da Hannah Wolff é um livro da editora Vozes né é estou vendo aqui não desculpa gente de suas paulinas olha Hannah Wolff Jesus psicoterapeuta é muito interessante porque ela vem falando que ela foi percebendo que as palavras as ações e a vida de Jesus ajudam no processo psicoterápico né as palavras as ações e a vida então Beto por exemplo aqui acabou de escrever uma situação né Jesus com a samaritana então mesmo que a gente não saiba exatamente o diálogo que a gente não vá decorando isso que a gente não tenha a gente estudar aquelas histórias e ouvir aquelas histórias aquilo tem um impacto sobre a nossa percepção da realidade sobre a nossa vida sobre o nosso pensamento então isso é muito 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 importante a gente vai construindo da nossa mente uma série de imagens de símbolos de encontros que são muito ricos a gente está o tempo todo sendo bombardeados de informações de notícias de cenas de cenários quando a gente poderia dedicar um tempo do nosso dia a dia para ler um pouco sobre as passagens de Jesus sobre os momentos de Jesus sobre os encontros de Jesus cada encontro cada um que ele encontrou é um encontro extremamente rico e profundo porque ele mudava completamente a vida das pessoas hoje e aí a gente precisa também mergulhar um pouquinho nisso tem um amigo espírita que estava fazendo um tratamento de saúde numa casa espírita conhecida aqui no Rio de Janeiro e com passos água fluidificada e uma das orientações que ele recebe do mentor no trabalho é que ele todo dia lê-se um trecho de Amélia Rodrigues para quem não conhece Amélia Rodrigues é um espírito psicografo através do Divaldo vários livros sobre Jesus e muita poesia então que ele lesse um trecho de Amélia Rodrigues sobre a vida de Jesus e que ele se imaginasse assistindo aquilo que ele se imaginasse todo dia ele se imaginasse assistindo vivendo convivendo com aquela situação e isso é de uma sabedoria que a gente fica assim chocado porque para o nosso cérebro quando a gente está imaginando aquilo tem uma força de verdade quando a gente está sonhando a gente acha que é de verdade se a gente fica pensando muito numa coisa aquilo acaba ocupando espaço dentro da gente então eu achei uma proposta terapêutica muito interessante ler um livro da Amélia Rodrigues um trecho e se imaginar naquela situação ali assistindo aquilo quem não está familiarizado com a obra da Amélia Rodrigues que é um espírito que é psicografado pelo Divaldo ela traz descrições extremamente imagéticas então ela vai falar do perfume das flores que é imagético as imagens o perfume das flores a gente vai ver a temperatura da estação do ano a gente vai ouvir ela falando da música do som do barulho do rio dos pescadores das vozes dos pescadores ela vai falar do sabor das tâmaras durante determinadas épocas do ano cada região ela vai dizer ela vai descrevendo as regiões então é muito bonito quando ela fala de Magdala que era uma das regiões mais belas ou então Jericó que era um centro de comércio quando ela vai descrever Zaqueu então cada lugar Galileia você vai sentindo existe uma música que a gente escuta muito na evangelização ventos da Galileia a gente sente que essa brisa desses ventos da Galileia podem soprar na gente e vai construir todo um ambiente que a gente realmente se vê vivenciando aquele ambiente então imagina a gente vê Jesus chegando nas festas Jesus caminhando nas ruas Jesus diante da multidão Jesus diante subindo do monte Jesus descendo Jesus parando se reservando para orar e tudo isso vai nos convidando a vivenciar essas expressões mesmo de vida que a Amélia Rodrigues nos traz e não só isso porque além de trazer essas descrições ela também coloca várias frases de uma maneira que nos convida 24 horas a refletir em alguns momentos ela traz interrogações que a gente fica se perguntando e em alguns momentos ela traz continuações de histórias que a gente não tem ainda um acesso e graças à multidão a gente tem a continuidade então a gente por exemplo a história do Moço Rico em que ela conta depois o desencarno do Moço Rico que ele ouve a voz de Jesus então a gente imaginar muitas vezes as pessoas imaginam assim como é que vai ser o nosso desencarno e a gente pode estar ouvindo até a voz de Jesus aqueles que seguiram Jesus poderem estar retornando a parte espiritual dessa forma então tudo isso é um convite muito grande a gente ter essa vida em abundância e assim eu acho que você que está aí nos ouvindo a gente tem esse clima de final de ano da gente refletir da gente rever da gente avaliar o nosso ano o tempo ele é contínuo mas esse calendário dá pra gente uma ideia assim de fases de auxiliação da vida então pense um pouquinho no papel que essas informações que esse conhecimento tem tido na sua vida sobre a religião a religiosidade a espiritualidade pense um pouquinho no que é vida pra você o que seria essa vida em abundância o que você está esperando quais são suas expectativas como é que você pode melhorar sua flexibilidade cognitiva a gente hoje conversou aqui sobre isso e eu acho que a gente precisa acreditar né Roberto acreditar que a gente não está sozinho né quando Jesus diz assim eu vim veio mesmo né e a gente pode contar né com ele nessa mudança de verdade o Divaldo fala quem encontrou Jesus nunca mais é o mesmo quem apenas ouviu passar continua então que a gente não deixe Jesus passar mas que a gente receba Jesus que a gente vá ao encontro de Jesus pra receber Jesus de verdade né que Jesus possa ser aquele nosso amigo bem próximo que isso também é algo que a gente vai construindo é uma relação que cada vez vai se tornando mais próxima porque a gente vai vendo que Jesus ele não nos julga ele não nos condena de jeito nenhum ele só nos abraça e nos convida a levantar né então ele disse vai não peques mais então ele também nos diz vá é siga prossiga então Ana Rosa vamos ver aqui o que você reservou aqui pra gente de meditação hoje e a gente estava falando aqui na importância desse autoencontro do encontro com Jesus não é isso isso nosso autoencontro então a gente vai se despedindo e deixando pra vocês um abraço ouvinte vamos nos concentrando agora meditação então queridos amigos a gente tem ficado aqui nesses nossos últimos minutinhos ao final de cada programa desenvolvendo diferentes atividades desde uma prece desde uma visualização hoje eu trouxe pra vocês a gente conversou aqui sobre Jesus e eu acho que é muito importante a gente abrir essa reflexão agora nessa época algumas pessoas engraçadas não gostam de Natal não gostam dessa época do ano mas os espíritos dizem que é uma época em que Jesus consegue se aproximar mais da terra porque as pessoas de alguma forma estão mais voltadas para a fraternidade então é o momento da gente também buscar sintonizar com essa energia esquecer esse consumismo essa crítica que existe ao comércio e pensar um pouquinho mais nessa sintonia com esse clima de fraternidade de buscar amor ao próximo buscar cuidado com o outro então eu trouxe hoje pra gente fazer essa nossa segunda parte uma reflexão baseado numa história da Joana da Mária Rodrigues a gente conversou aqui sobre a Mária Rodrigues então o capítulo 1 do livro Trigo de Deus pelo espírito Amária Rodrigues psicografia de Divaldo Pereira Franco esse livro Trigo de Deus é um livro muito, muito lindo e eu vou ler pra vocês um texto que foi baseado adaptado é um texto do momento espírita baseado nesse primeiro capítulo do livro Trigo de Deus Simão era irmão de André ambos eram pescadores e suas preocupações restringiam-se às necessidades básicas da família sem aspirações maiores limitavam-se à pesca e aos deveres decorrentes de uma existência simples certo dia os amigos mais próximos lhes narraram novidades a respeito de um certo profeta como eram pessoas sonhadoras que ansiavam por encontrar salvadores capazes de solucionar todo e qualquer problema acrescentavam às narrativas detalhes da imaginação deles próprios irresponsáveis tais amigos desejavam em verdade ver sem o esforço do trabalho sem o sofrimento que depura mas Simão era um homem cético ouvindo as mirabolantes histórias e sentido entusiasmo ingênuo dos amigos experimentou um desconhecido ressentimento do estranho profeta que lhe parecia ser um mistificador a explorar a ignorância das massas recusou-se a ir ouvi-lo algo porém perturbava sua intimidade e uma inquieta curiosidade o empurrou a empreender a marcha na direção do lugar onde o Messias iria falar respirando o ar frio do amanhecer o pescador viu-se surpreendido pelo grande número de pessoas silenciosas que seguiam pelo mesmo caminho muitos doentes eram conduzidos enquanto vários idosos necessitavam de apoio para prosseguir um misto de piedade e ira tomou Simão aquelas pessoas lhe pareciam estúpidas entregando-se a um aventureiro quando atingiu o alto da colina encontrou densa multidão enquanto aguardavam o mestre nazareno todos falavam sobre as próprias necessidades expectativas então Jesus apareceu sua figura impôs silêncio sem nada dizer e logo que começou a falar foi interrompido por uma mulher que trazia nos braços de uma criança cega senhor cura minha filha e eu te seguirei disse desesperada porque ela se encontrava atrás de Simão e trêmula chorava ele Simão pegou a menina nos braços e avançou até a primeira fila Jesus acercou-se fitando Simão sem dizer uma só palavra na sua intimidade porém ele pareceu escutar eu te conheço Simão desde ontem as mãos do mestre tocaram levemente os olhos sem vida da menina enquanto dizia vê filha em nome de meu pai eu vejo eu enxergo gritava a menina entre lágrimas no instante seguinte quando Jesus desceu seu braço a manga da túnica tocou-se a Simão que estremeceu encantado com a luz daqueles olhos brilhantes e ali ele ficou paralisado perdendo do contato com o mundo que o cercava ao voltar a si estava sozinho a hora avançava profundamente comovido voltou para casa não era o mesmo nunca mais voltaria a ser interrogava-se desejando saber de onde desde quando conhecia e o amava na acústica da alma no entanto ouvia apenas desde onde foi nesse estado de espírito que em formosa manhã enquanto organizava as redes com o irmão foi surpreendido pela presença do divino amigo que a partir daquele momento os fez pescadores de almas então querido amigo queria convidar você nesse momento a vir comigo fechar os seus olhos e por alguns minutos se desligar um pouquinho desse tempo dessa época onde nós estamos imaginar uma paisagem diferente um lugar diferente imaginar uma colina uma montanha numa manhã fria com uma multidão de idosos de crianças de pessoas buscando alívio buscando consolo olhe ao seu redor escute as conversas pessoas buscando o verdadeiro milagre olhe os que querem voltar a ver movimentos para recuperar os lunáticos como eram chamados trazidos por seus familiares para recuperarem a razão lá no alto da colina surge um jovem com um olhar brilhante com uma energia inesperada de amor de dinamismo um jovem que transmite paz segurança e que nesse momento pode dizer para você eu te conheço desde ontem eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância ele veio entre os seus sentimentos entre os seus pensamentos entre as suas emoções vida vida em abundância ele veio ir e vir vida e de abundância veio até nós e desde que essas sementes possam ir germinando dentro de você de um outro olhar de um olhar mais otimista mais pródigo sobre a vida sobre a realidade sobre o que você pode semear e o que você pode colher nesse momento eu vou pedir você que respire fundo e vamos juntos então agradecer a Jesus por mais este ciclo que se inicia pelas oportunidades que se renovam diariamente respire fundo e agradeça obrigada a você que nos acompanhou até aqui estaremos aqui na próxima semana eu e o Roberto para darmos continuidade a esse nosso programa discutindo a saúde a medicina e a espiritualidade um grande abraço Medicina e Espiritualidade com Ana Rosa e Roberto Lúcio a que que é todos a a e a a Tchau, tchau.